Pessoal, para você pegar vários cupons da Aliexpress atualizado agora em 2024, você pode estar acessando o site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Aliexpress. Você consegue um monte de cupom da Aliexpress aqui, galera. Para você comprar mais barato no Aliexpress, vou deixar o link da lista de cupom do Aliexpress atualizado na descrição do vídeo. O link também está no comentário fixado aqui do vídeo. Você pode clicar nesses links aqui do vídeo, galera, e pegar vários cupons, ok, para Aliexpress atualizado. A minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus, vou te passar mais algumas dicas bem legais, beleza? Então, aqui o Cupom99 é esse site de cupom de desconto, ofertas, promoções parceiro da Aliexpress, e todos os dias é atualizado para você aqui nesse site, tá? É links de ofertas do Aliexpress, links de promoções do Aliexpress, para você comprar mais barato no Aliexpress com promoção, com oferta, com cupom de desconto. Tem esse link aqui abaixo, galera, que é o link aqui, olha só. Cupom de lojas até R$ 1.800 de desconto no Aliexpress. Até R$ 1.800 de desconto nos cupons, galera. Olha que descontão. Aí você clica aqui em ativar oferta, e então você é redirecionado para o site oficial do Aliexpress. Aqui você consegue coletar cupons para diversas categorias de produtos no Aliexpress, beleza? Você pode aqui pegar cupons, por exemplo, para produtos de tecnologia, relógios, e muitos outros produtos interessantes, produtos automotivos, câmeras de segurança e muito mais, tá? Clica para coletar o cupom aqui, para pegar o seu cupom, por exemplo, esse gimbal, esse tripé aqui para essa câmera. R$ 107 de desconto no cupom. Clica em coletar para pegar o seu cupom, beleza? Não tem mistério, são códigos exclusivos das lojas do Aliexpress. E pode ser, galera, que a qualquer momento vá também chegar mais cupons aqui nessa lista, porque está sempre sendo atualizado os cupons do Aliexpress. E detalhe, galera, o cupom 99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons do Aliexpress atualizados, cupons de outras lojas da internet também. Então, quando chega um novo cupom do Aliexpress, é publicado nesses grupos, é publicado aqui na lista de cupons do Aliexpress, tá? E eu vou deixar para você também, galera, o link desses grupos na descrição do vídeo e vou deixar para você o link aqui no comentário fixado de cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons na Kabum, Terabyte, Amazon e Nuvem. Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, ok, galera? Então, todos os links que você está buscando estão aqui no vídeo. É só você estar clicando e resgatando os seus cupons da Aliexpress, cupons de outras lojas também, ok, galera? Esse aqui é um vídeo rápido para te ajudar. Deixa o like e se inscreva no canal. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo e tamo junto! E aí E aí